1, 2, 3, 4 Muito ruim, vamos de novo, prontos? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você sim aproveitou as aulas de música. 1, 2, 3, 4 Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela é tudo remendado Não vale nem um centavo Mais agrada que olhar Preste mais atenção. Vamos de novo, prontos? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito ruim, muito ruim Transcrição e Legendas Pedro Negri